Salve galera, aqui é o String, tá começando mais um Battle Report do Reload Bom, eu e o Fabão topamos jogar hoje uma partida de 2.500 pontos com o Double Foc São os meus Orcs, contra os Kails do Fabão Mas nós partimos na premissa que nós vamos montar listas que a gente não costuma usar Então tá bem for fun Apresentando o lado dos Orcs, que iam começar jogando, mas o Fabão roubou a iniciativa, porque ele é muito malandro Um pelotão de Bikers, com 6 Bikers e um Nob Um Turk com 12 Boys Os Nobs dos pelotões de bike normais, tô com Big Shop e Boss Bowl Aqui eu tenho 9 Nob War Bikers, liderados pelo Azdaka Goodsmack Tem um Pain Boy aqui também na unidade Walk Banner, tem 2 Power Clots, 2 Big Shopas E o resto da galera com Slug é normal Nesta Battle Wagon, que imaginem aqui o Death Rolla, tá? Sejam positivos Tem 19 Cyborgs com Heavy Armor Então na verdade são Hard Boy e Cyborgs Como vocês entenderam? Galerinha com Save 4+, e Vulnerable 5+, Boys normais Com Mad Dog Grotsnik Aqui tem 12 Boys Aqui tem 12 Boys E aqui tem mais um pelotão de 6 War Bikers e um Nob Mesmo padrão do outro Do lado do Fabão, Fabão, faça as honras Aqui tem o Minha Halé dos Cultistas Que acabaram de chegar sendo pintados Que era pra ficar no objetivo Mas com a missão que a gente rolou foi o Scouring E eles são só o que o ponte de graça pros Orcs Então aqui tem os Obliterators de Nurgle Uma unidadezinha de Havokis com bastante Auto Cannons Uma outra unidadezinha de Plagues a pé Aí pra fazer um Counter Charge Vindicator, sempre bom contra Hordas Land Hader, Shield of Berserk Esse é o nosso amigo Card, é um cara muito legal Mais Plagues aqui dentro com o Sozeiro do Caos de nível 3 Os Keomarines e os Vanilla Uma nova unidade aqui de Assim como o Death Roll, a Abstrayon Que está tudo montado e tem gente muito sentada nessas motos Os Bikers de Nurgle com o Tofnay 6 Aí é uma unidade bem chata de matar E aqui na outro flanco mais dois Oblitzinhos Bom lembrar que na reserva tem dois Dakajets Vocês podem ver ali longe repousando tranquilamente E um Helldrake Um Helldrake lá Warlord Trades que você rolou Fabão? Não, o meu Warlord Trades É o que Todo mundo que está na unidade do Warlord Tem Haterade Universal Então eles se rolam o primeiro turno de combate pra acertar Certo, o seu Warlord é o cara? Não, é o meu cara aqui da moto Ah tá O meu Warlord é o Asdaka E eu esqueci o Warlord Trades que eu rolei É o que o inimigo que tiver A 12 polegadas Eu acho que tem que usar o leadership mais baixo Precisa ver como eu tive sorte Eu ia começar Perdi a iniciativa Tá bem o negócio A missão é a Descaring É basicamente Killpoint E é isso Vamos começar o primeiro turno Rolando Night Fight Não vai ter Night Fight Vamos lá Rolando Night Fight Rolando Night Fight Rolando Night Fight Rolando Night Fight Final do primeiro turno do caos Bom, pra minha infelicidade Os Obliterators acertaram Minha Battle Ego do Immobilized E tirou dois Ru-Points Por isso, um No-War Biker morto aqui Pelos tiros dos Obliterators E dos... Dos Havox Dos Havox Mas fora isso O Land Hader, o IFO O cara que deixou invisível Foi bom, mas preciso melhor E isso agora é meu primeiro turno Bom galera, final do meu primeiro turno O Favon conseguiu imobilizar meu Tank Eu tive que desembarcar todo mundo Por causa da bosta do Grottsnik Que ele tem que correr sempre no inimigo mais próximo No run deles Tá bonita a cena Tá bonita a cena Mas eu sei que hora que não dura muito na mesa A expectativa de vida é pior Que de um Impior Guard E é isso aí Agora a gente vai fazer uma pausa pro almoço Daqui a pouco a gente tá de volta E é isso aí 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 É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esses caras foram mega heróis E aqui o combate Também não tá indo pro meu lado Então vamos ver o que acontece E é isso Vamos lá pro meu terceiro turno Lá do quarto turno Mesmo com 15 negros Bateram nele Ele só tomou um onde As maravilhas do Tofner 6 E invulnerável 4 mais Agora o Filho da Punta Ainda tem um antes de morrer Lá Rhyno Rack Lá Vindicator Rack Aqui O lance Que pra mim Pro meu exército Foi o lance do jogo Três bikers Derrubaram O Esqueci o nome dele Caralho O Hell Drake Que estava ali lindo Bonito Repousando na mesa Com apenas 9 tiros Foi lindo E é isso Quarto turno do Fabão Final do quarto turno Finalmente O Kills Lord Bondão Morreu 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 5 Cyborgs Agora nessa rodada O Fabão Veio com os Kills Marines Dele Morreu com os Kills Marines Também Resgate Aqui matou um monte Só que sobrou um cara Escondido Que não está sendo visto Não pode alocar O pessoal aqui Atirou direitinho Aqui rolou um monte Rolou um monte de tiro Mas esse pessoal Ficou valente Ficou Aqui aguentou os Havok Mas as outras Bikes Aqui Tinha que me vingar delas Depois de derrubarem Meu Hell Drake Então Levaram um tiro Levaram carga E foram embora Agora o quarto turno Minha reserva Venta automaticamente Vamos lá Final do meu quarto turno Aqui Fizeram os Kills Marines Correr Matei 2 Acho né Não 4 Matei 4 Boa Eles vão provavelmente Pegar aquele cara Se eles reagruparem Aqui O Dakajet entrou Matou 4 ou 3 3 Matou 3 Death Guard Flat Out Aquele cara Era um cara morto Aquela galera Deu go to ground Não pode fazer nada Ali o Rhino Virou Wreck E é isso O cara que estava solitário Estava solitário aqui Estou na Battle Wagon Para se proteger E vamos que vamos Para o quinto turno Do Fabão Final do quinto turno Do Fabão Começou o Night Fight Aqui nesse lado Morreu um Se não me engano Foi um né Morreu um aqui né Não Morreu bastante Aqui no tiro Ah é verdade Morreram três no tiro Acho É O pessoalzinho Que estava fugindo Deu rally Matou o carinho Escondido aqui atrás Olha lá Morreram os dois bois Morreram os dois carinhas Aqui no canhão de plasma O Karni tentou Cargar aqui Com a turma Mas não deu A pessoa atirou aqui Levou mais o Who Point E travou ele no No Não é no stun No shaking É Ele vai atirar Snapfire É E é isso Agora meu quinto turno Final do quinto turno O Grossnik Terminou de desempaus Que os Marines Que estavam ali Morreu quase todo mundo Do pelotão dele Sobrou só o Nob Aqui eles atiraram Não mataram ninguém Fala bom Passou todos os fios no Open Ele tá quase saindo da mesa Esse cara tá correndo Pra caceta E é isso Agora nós vamos rolar Enéas Quer ser o poder da natureza? Que? Quer ser o poder da natureza? Acabou o jogo Vamos rolar Pra ver se acaba Tá bom Vou rolar Vem aí logo Que estamos filmando Vamos esperar O Enéas se mobilizar Se dignar Vai Vai No um, dois O jogo acabou Cuidado aqui Aí Vai aqui não Um ou dois acaba? Um ou dois acaba Que volume você quer que saia Fala bom Eu quero o alto Alto? Eu quero o baixo Bom, então Vou rolar um Não sei Aê A luta continuou Sexto turno E aí vamos nós Final do meu sexto turno Meus flyers São quase saindo da mesa Definitivamente A Battle Egon Dentro Um Tank Shock ali Com o Death Roller Condicionada É Não tem mais nada Daquele lado da mesa Meu tanque Deu três tirinhos ali E agora o poder da natureza Enéas Vai rolar O fim do jogo De um a quatro acabou o jogo Vamos lá hein Dessa vez eu vou jogar Por baixo da Por baixo da perna Vamos ver se muda Acabou Acabou o jogo Grande jogo Valeu Fabão É isso aí Cara tem Sei lá Trezentos pontos Meus na mesa Nem isso direito Quatrocentos pontos Meus na mesa Deve ter uns Quinhentos Quinhentos e poucos Meus Mas vamos ver as unidades Que você matou Todos os meus transportes Vou descontar os kill points Vou colocar no tripé Pra poder fazer isso De forma mais livremente De forma mais livremente É eu falei bonito Eu sou um cara muito desafinado Vamos lá Fabão Quantos kill points eu marquei Minhas motos Um Meu Warlord Dois Meus Meus cultistas Três Meu Helldrake Quatro Meus Oblite Cinco Meus Queios Seis Meu Vindicator Sete Oito E nove Nove kill points Nove kill points Galera Agora vamos contar aqui Hard boys Um Grotsnik Dois Primeiro pelotão de bikes Três Segundo pelotão de bikes Quatro Novo Warbikes Cinco Warboss Seis Um Sete Dois Oito Colotões inteiros Nove Dez Por um Por um Por um point E eu Eu ganhei por um pontinho Nossa Que suado Dois mil e quinhentos pontos Foi brutal E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o Battle Report Nós vamos começar a filmar mais nossas partidas aqui no CPW E é isso aí galera Valeu Até a próxima Tchau 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 Obrigado.